A Concexto inaugurou a sua nova loja na cidade do Porto com coquetel. No showroom encontramos um segmento de luxo ligado à arquitetura, design e tecnologia. Ideias exclusivas que representam um segmento de luxo, uma loja completamente diferente do habitual, foi que encontramos no novo showroom da Concexto. Não sei se surgiu, olhe, nós já, pessoalmente, eu sou responsável da parte de tecnologia, já trabalhávamos há algum tempo com a parte de modica e tudo mais, e percebemos em várias situações, em obras nossas, que realmente o produto, digamos, não era entregue da maneira que nós desejaríamos, porque depois faltava outra parte, que era a parte do conforto da parte do interior, da parte da arquitetura. Então isso levantou umas certas ireias, começamos a fazer pequenos brainstormings e acabamos por tomar a decisão de juntar três áreas, que é arquitetura, tecnologia e design de produtos. Projetos somos muitos, neste momento queremos mostrar realmente aquilo que fazemos, para que as pessoas entendam o conceito, e é dentro desta ligação entre audiovisuais e tecnologia que nós queremos mostrar e que queremos fazer, nos próximos desafios que sejam dentro disto. Os convidados foram brindados com um cocktail de inauguração da nova Concexto Web. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto